Olá pessoal, enquanto a Virgínia está animadíssima lá por Orlando, hoje é dia dela ir nos parques e se você gosta de acompanhar os parques de Orlando, se você gosta da Virgínia, já fica ligadinho aqui no canal que eu vou trazer tudo pra vocês aqui no Brasil. A Poliana mostrou o quanto a Maria Flor está esperta e aprendeu, viu titias, a engatinhar direitinho, inclusive tá fazendo arte, ficando em pé sozinha é aquele momento em que as titias, quem tá por perto dela, tem que prestar muito atenção Florzinha tá muito esperta, hein pessoal, daqui a pouquinho ela já completa o primeiro aninho de vida e eu tô muito ansiosa pro primeiro aniversário da Maria Flor, bora conferir? Tomei um banho e agora eu tô aqui deitada. Galera, eu comprei uns negócinhos pra espinha que, tipo, eu não sabia, mas é uns adesivinhos que você coloca em cima da espinha e deixa por seis horas, vamos ver se isso presta Você quer uma cosquinha, telhenninha? Sabe que você não é cosquinha? Quer uma cosquinha, quer uma cosquinha, telhenninha? É, meu amor Você também quer uma cosquinha? Quer uma cosquinha? Ai, quer uma cosquinha, mãe? Quer uma cosquinha? Vou comer alguma coisa e vou caçar rumo de cama Pero vai de caminha Nossa Tá claro aqui ainda E já são quase oito da noite E tá muito claro Muito claro mesmo Olha isso Oito da noite E eu tô por cá, galera, assistindo a live da Fê E esperando a comida chegar Tô com bastante fome E eu vou comer e dormir Real, tô morrendo sonho Eu dormi três horas essa noite, cara Três horas A gente foi dormir cinco da manhã E acordei oito e pouco Amo comer Nosso momento Eu vou só aqui mesmo Eu preciso ir parmejando pra você Começou um pedacinho, então Aqui no parmejando Salada, ninguém abriu, né? Vamos comer No caso Ninguém abriu O que que é isso? Hum Salada, eu como em casa Terminamos o jantar Tô precisando em comer um sorvetinho Quem topa? Nossa, velho Não quero nem ver comida É verdade Ah, não, Fê Você não vai acompanhar? Eu hoje já comi um Então, aí também dá Hoje já foi um Parece pra amanhã Parece que é legal Parceiro é parceiro, tá? Agora eu comei o do outro Só solta Agora eu vou mostrar Eu sou esse porco Que bom Quase eu chamar Eu fico Então, isso Foi novo Meus dois É, amigos e amigas O que acontece? Cabeça Explodindo Tô fazendo tratamento Que é com Relaxante muscular É um relaxante muscular Bem forte Eu tenho que tomar metade Acho que muito Não, é metade Deixão Ontem eu tomei no avião Metade Eu guardei metade Agora estou tomando metade E aí Ele já dá muito sono Então não posso tomar melatonina Porque senão, meu Deus Já era E amanhã é dia de parque Então vamos de tirar Todas as joias Anel Pulseira Colar Porque da outra vez que eu fui Com isso tudo, gente E eu ficava com medo Quando eu ia Sabe quando você não relaxa Na montanha russa Que você fica tipo Assim Apreensiva Com medo de perder Eu Então eu não vou com nada Eu quero Só ficar de boa Eu já não estou podendo Estressar a minha cabeça Ficar tensa Cheguei lá Falei tirar a pulseira Ela falou Não quero sair Saiu E é isso Tirar o colar também Brinco Difícil Esse daqui é mais difícil Depois eu peço Se você quiser pra me ajudar Eu amo isso Eu durmo Eu vivo com isso Viu, gente Pra quem acha que não Eu vivo com isso O dia inteiro Todos os dias Então vai Cara, amor Sai Tcharana Oi Então vai, galera Gente, calma Não Então dá um beijinho aqui, então Totó Oi Dá um beijinho aqui, então Totó Te amo Também te amo Amanhã cedo Se Deus quiser Tô aqui de volta Amanhã tem parque E eu estou muito assim Ai, minha tremada E é isso Um beijo Até daqui a pouco Até de manhã Se Deus quiser Tchau Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Já estou aqui de pé Mais um dia acordando com roupa de academia E sentindo que vou me iludir mais um dia E assim E assim a gente vai vivendo Acho que não Porque nem café É o beijo Acho que é direito, Manoeli Não Quê? Não conseguiu dar no parque Manoel, eu estou passando muito mal Ou você me iludiu muito Você falou no grupo Bora Agora eu vou só ver você falando não Não aceito Vamos E partiu, galera Você vai tomar banho, né, velho Não, Fernanda Vamos fedendo Vai, a conta não está batendo Nove e meia a gente chega lá Dez Dez e meia a gente volta, velho Dez e meia a gente volta Dez e meia a gente volta Não, minha filha De carro a gente volta Ah, tá, tá bom A gente está indo andando Para a academia Dá uns trinta minutos andando E depois O César vai buscar a nossa Tá Eu estava achando Eu queria buscar a gente Para ir para o parque Não, eu vou buscar Para ir na academia Para voltar para casa Para tomar banho Para o parque Reforço Tivemos reforço Para voltar para casa Resgate Resgate Olha, gente Não tem como Ih, beleza Agora voltar Esquece Nosso pós-treino Tarará Tarará Ó como é Gente, a flor Começou Começou a encatinhar Em pezinho Olha que linda Olha Olha aí mamãe Olha aí papai Eu estou encatinhando Hoje ela está brincando Hoje ela está brincando Com a amiguinha Maria 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 Alessio está Correndo aqui Em volta da casa O Léo está ali Com o seu pãozinho Olha isso Olha isso Tantantã Tantantã Olha isso, gente Olha aí Parabéns 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 Gente, totalista aqui Já correu meio mundo Já fez piquenique Com os amigos Já correu essa casa inteira Né, meu amor? É muito linda Tá vendo o passarinhozinho Da vovó? Ó Bora de Tá bom É muito linda